Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Senai Cimatec. Eu sou Reinaldo Mirri, pesquisador visitante do PRH 27.1, programa de recursos humanos da ANP para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, tendo a FINEP como gestora. E nós estamos aqui hoje, num momento de participação, numa palestra dentro da programação da disciplina do PRH, chamada de Seminários de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E hoje nós trouxemos aqui uma palestrante, a doutora Verônica Pereira, que vai estar conosco aqui palestrando sobre o tema que eu vou colocar aqui, o tema dela. Eu gostaria de saudar a todos vocês que estão chegando aqui ao canal, espero que seja uma participação nossa aqui, muito agradável para todos vocês. Bom dia, bom dia a todos que estão chegando. É sempre uma enorme satisfação da minha parte estar aqui com vocês. O PRH 27.1, ele é coordenado pela professora Lilian DeFol, do Senai Cimatec, e eu atuo como pesquisador visitante do PRH. Obrigada. Nós vamos aqui, eu vou aqui apresentar a doutora Verônica Pereira, que trouxe aqui um tema de altíssima relevância para a gente aqui no nosso PRH, nosso PRH 27.1. Bem como ênfase, exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Então, é um tema que ela trouxe aqui para a gente de altíssima relevância, tem um interesse muito grande para todos que atuam dentro dessa área de petróleo. E eu vou aqui apresentar rapidamente, eu não vou falar muito, porque é o momento da doutora Verônica. Então, vou aqui apresentar rapidamente a nossa palestrante e, com toda certeza, para nós aqui é uma enorme satisfação dela aqui conosco. Então, Verônica Jesus Pereira é graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia, graduação que foi com Láurea, acadêmica, é mestra em Engenharia Química e doutora em Engenharia Industrial, também pela Ufiba. Possui experiência na caracterização de fluidos de petróleo, recombinação e análise do comportamento de fases de petróleo a alta pressão. Desenvolveu sua tese de doutorado com o título Precipitação de Asfaltenos em Petróleo com Elevado Teor de CO2, Determinação Experimental e Modelagem do Comportamento de Fases a Alta Pressão, tendo como orientadores os professores Silvio Vieira de Mello e Glória Maybeck Nunes Costa. E, de 2015 a 2017, foi professora na Universidade Católica de Salvador. Atualmente, desenvolve o projeto intitulado Injeção de Água de Baixa Salinidade Alternada à Injeção de CO2 Missível em Reservatórios de Petróleo, em parceria com a Petrogal Brasil. Também atua como docente participante do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial da Universidade Federal da Bahia. Professora Verônica, é uma enorme satisfação ter aqui conosco. Eu agradeço muito de antemão a sua disponibilidade. Eu sei que não foi fácil, por conta de todas as suas atribuições dentro da universidade, e também por conta de alguns relatórios que eu teria que entregar, tudo para essa semana, acabou ficando muito em cima. Mas agradeço muito a sua disponibilidade. era um momento que eu não queria abrir mão de tê-la aqui, porque eu sei de sua competência, de sua capacidade, e principalmente a sua grande motivação para nos apresentar esse tema aqui. Então, muito obrigado por toda a sua disponibilidade, e saudando a todos os nossos participantes que estão aqui logados, e aqueles que não estão logados, que estão assistindo aqui conosco. Eu passo a palavra à professora Verônica Pereira, para que ela possa, então, colocar o seu tema para todos nós aqui. Depois eu volto. Muito obrigado. Obrigada, Reinaldo. Bom dia a todos que estão nos assistindo e acompanhando essa palestra. Eu agradeço pela sua apresentação, agradeço também pelo convite em poder compartilhar um pouco do conhecimento, né, que eu adquiri ao longo dessa minha trajetória, especialmente durante o meu doutorado. E acho que nesse momento eu já posso iniciar a minha palestra, compartilhar aqui com vocês a tela. Bom, então, o título, né, dessa palestra, como o professor Reinaldo já mencionou, envolve o comportamento de fases de fluxo de reservatório de petróleo, né, numa ideia de tratar aqui um pouco mais da importância e aplicabilidade dessa, desse estudo. Bom, então, iniciando aqui a apresentação, né, eu primeiro gostaria de fazer uma rápida contextualização do tema, é claro, né, estamos falando de petróleo, e por que não definir o que é petróleo, né, de onde que vem esse nome? O nome petróleo, ele vem da junção de duas palavras, né, do grego petra, que significa rocha, e do latim, óleo, que significa óleo. Então, ou seja, né, o petróleo, ele é um óleo de óleo, que se origina, né, em rochas, rochas porosas, que podem estar subsuperfície ou também sobressuperfície. Então, o petróleo, ele é encontrado na natureza, né, em diversas formas, pode estar na forma gasosa, na forma líquida, ou ambas, né, e até mesmo sólida, né, e eles se encontram na forma bruta, ou seja, não refinada, né, e daí a gente também falar em petróleo bruto. Então, o petróleo, como a maioria de vocês já devem saber, né, até de ouvir falar, ele é composto de vários hidrocarbonetos, né, e também de não hidrocarbonetos, como, por exemplo, nitrogênio, CO2, ácido sulfídrico, e o petróleo, ele tem uma importância, né, no nosso setor energético muito elevada, porque a maioria da, da, a maioria, né, a maior parte da energia que utilizamos, que consumimos, provém desta matéria-prima. Então, esse petróleo, ele, após a produção, ele é processado, né, refinado, né, dando aí origem a uma série de compostos que vão ser aplicados em diversas áreas da indústria. Bom, então, como que se forma, né, o petróleo? Então, primeiramente, três, três, eu posso dizer, três, é, três definições básicas, né, para falar da formação do petróleo. Primeiramente, o reservatório, né, que consiste num acúmulo de petróleo em formações rochosas, porosas, né, aqui eu trago essa figura, né, que é bem, bem, bem básica, bem ilustrativa e que a gente vê muito até na, na, nas redes sociais, nas, nas TVs, enfim. E aqui mostra, né, o óleo dessa maneira, ou seja, você tem uma rocha capeadora, né, e o óleo, ele estaria aprisionado aqui nesse local que é chamado de reservatório. Há uma primeira impressão, muitas vezes, para uma pessoa que não conhece muito da área, pensa que esse óleo, ele realmente está, assim, como se fosse numa piscina, né, está lá fechado, assim, numa piscina e você chega lá com uma tubulação e consegue extrair esse óleo de forma bem direta. Mas, na verdade, apesar dessa representação ela ser bem simplificada, o óleo, ele, na verdade, ele está contido em uma rocha. E essa rocha, ela é porosa, né, aí eu trago aqui, né, a definição de rocha, que seria esse recipiente natural que retém o petróleo, né, então, ele, esse óleo, ele, na verdade, ele está contido nos minúsculos poros dessa rocha, tá? E o processo de extração desse petróleo, ele decorre justamente do percurso desse fluido ao longo do reservatório até chegar nas condições superficiais. Então, o fluido, né, que é definido como uma matéria, né, que tem essa capacidade de deslocar de um ponto a outro, né, pode estar aí num estado líquido ou num estado gasoso, e fluide um ponto A, numa localização subsuperficial, para um ponto B, numa localização superficial, né, devido a um gradiente de pressão. Então, aqui mostrando, né, como que esse óleo, ele está, ele está disperso, né, nessa matriz rochosa, tá? Bom, então, o estudo, tanto das rochas quanto dos fluidos, ele constitui a linha de base para a engenharia de reservatórios, né, por quê? Porque a partir do estudo, tanto das rochas quanto dos fluidos, é possível obter dados e propriedades extremamente importantes que permitem avaliar a capacidade da rocha de armazenar os fluidos e também de permitir que esses fluidos escoem ao longo do meio poroso, identifica as diversas espécies químicas, né, e suas respectivas quantidades nos fluidos, e o estado e as condições em que o reservatório se encontra, ou seja, se você tem um fluido no estado gasoso, no estado líquido, ou em ambos, né, e o comportamento que esse fluido, ele exibe, é de extrema importância para o projeto e as, projeto das instalações, tanto de poço, quanto as instalações superficiais. Então, é, dessa forma, essa linha de base, né, ela é essencial para a exploração de novos campos, e também de campos já existentes, que, à medida que vão sendo explorados, requerem cada vez mais uso de técnicas aprimoradas que permitam extrair mais esse, esse fluido, esse, esse, esse óleo. Avaliação de projetos, né, e seleção de instalações para o transporte e processamento. Então, alguns pontos aqui essenciais para essa nossa discussão. Bom, aqui agora, né, entrando um pouco mais no tema da palestra, né, no escopo dessa palestra, que é o comportamento de fases dos fluidos de reservatório. Então, eu trago aqui o ponto inicial, que seria a caracterização do óleo, né, não vou falar muito aqui da rocha, porque não é o foco, então vamos falar dos fluidos. E aí, como etapa inicial, a gente tem a necessidade de caracterizar esse óleo, ou o gás, né, ou ambos, tá? Então, é, como etapas, né, básicas desse estudo, a gente tem, inicialmente, necessidade de fazer uma amostragem desse fluido de reservatório, posteriormente é feita uma análise da composição e das propriedades físicas desse fluido. Em sequência, vem-se, então, o estudo do comportamento de fases, aí, onde a gente vai entrar um pouco no detalhe das análises PVT mais, mais utilizadas, né, mais importantes, e também as análises de aumento da recuperação, né, ou seja, as análises de recuperação avançada, e também, né, fazendo sempre um paralelo com a etapa de modelagem termodinâmica. bom, então, aqui, trazendo um exemplo, né, dos tipos de amostragem que a gente pode obter, né, aqui, nessa, nessa figura aqui abaixo, a gente tem retratando simplificadamente o processo de obtenção de uma amostra de fundo, né, de um reservatório de petróleo, então, essa amostra de fundo, ela tem como característica a obtenção do fluido em uma única fase, né, ou seja, o líquido e o gás, eles estão associados, e isso traz muito mais informações, informações mais precisas no momento que a gente vai fazer o estudo, a gente obtém essas amostras em condições de alta pressão e temperatura. Outro tipo de amostragem, né, que também pode ser obtido com o fluido em uma única fase, é feito na cabeça de poço, ou seja, na linha, né, que vai para a tubulação, que vai para o vaso separador, por exemplo, a gente pode fazer essa amostragem e obter também uma amostra em única fase. E aqui, nessa figura mais acima, a gente teria a amostragem no vaso separador, né, e esse vaso separador, ele está em uma condição de pressão e temperatura inferiores às condições do reservatório, e por isso a gente tem duas fases, a fase líquida, que ele consistiria, né, que a gente chama do óleo, e a fase gás saindo aqui por cima. Então, essa amostragem, quando ela é realizada, é importante que esteja em uma condição de equilíbrio, né, equilíbrio termodinâmico entre o gás e o óleo, para permitir análises de qualidade, posteriormente, em laboratório. Bom, e aqui já trazendo um pouco da análise que é feita em laboratório para determinação da composição desses fluidos, né, é de extrema importância conhecer qual é a composição desses fluidos, qual é as quantidades desses componentes, né, na amostra de óleo e de gás, né, para a gente já, a partir daí, começar a entender um pouco melhor esse fluido de reservatório. Então, a partir da amostragem, a gente leva para o laboratório para fazer as análises de composição. Em termos de análise da composição do gás, a técnica que se utiliza é a cromatografia em fase gasosa. Essa técnica, ela utiliza um equipamento, né, que é composto por uma, por uma coluna, né, uma coluna capilar ou uma coluna empacotada, e tem algumas variações, a depender da configuração do equipamento, e ela permite analisar os compostos mais leves do óleo, que é justamente esses compostos que são separados na fase gasosa. Normalmente, a composição da fase gasosa, ela é feita de forma bem precisa, porque a gente tem uma menor quantidade de compostos ali, né, já que são constituídos apenas dos compostos mais leves. No caso da fase óleo, a gente tem uma complexidade maior nessa determinação, porque o óleo, ele é composto de uma série de hidrocarbonetos, né, que varia tanto em questão de classes químicas, né, você tem parafinas, você tem aromáticos, resinas, asfaltenas, então, é uma variedade muito grande, incluindo aí também isômeros, que seriam espécies com fórmula química semelhante, porém com estruturas diferentes, né, então, aí você vê uma grande complexidade, né, para fazer esse tipo de separação. E o método mais confiável, mais preciso para determinar a composição do óleo, é o que a gente chama de ponto de ebulição verdadeiro, que é esquematizado aqui, nessa parte da figura, né, onde a gente teria uma destilação, né, uma destilação desse óleo, então, isso permite a separação desse óleo por frações, e essa separação, ela ocorre de acordo com o ponto de ebulição, as faixas de ponto de ebulição dessas frações. Então, com isso, você vai tendo as frações separadas, e você tem a amostra dessas frações, você vai coletando essas amostras para fazer ensaios de propriedades físicas como densidade e massa molar. Então, você tem uma análise mais completa desse óleo. Porém, essa análise é uma análise mais cara, e nem sempre é disponível, né, em laboratórios, nem todos os laboratórios, eles são equipados com esse tipo de metodologia, e, como uma outra opção, a gente tem a cromatografia também em fase gasosa para o óleo, né, e aí, nesse caso, a gente utiliza padrões de calibração que te permite identificar, né, uma série de compostos dentro do óleo. Claro que, por essa metodologia, a gente não consegue definir todos os componentes, porque a mistura, ela é bastante complexa, tá, mas a gente tem, pelo menos em mente, uma ideia da distribuição das quantidades de cada um desses componentes, né, em função do número de átomos de carbono que tem nas moléculas de hidrocarboneto. Bom, desculpa aqui, mas aqui ficou, não ficou muito, aqui tá, desculpa aqui, só para, passando, tá. Então, continuando ainda na caracterização do óleo, a gente tem outras análises que são feitas, né, e permite determinar as propriedades, outras propriedades físicas, né, por exemplo, a densidade do óleo, ela é medida em condições atmosféricas e temperatura de 15,6 graus ou 20 graus, né, que são condições padrão, padrões adotadas, e a partir dessa medida de densidade, na verdade, a densidade relativa, a gente define o que seria o grau API, né, o grau API do óleo, ele, ele nos dá uma ideia de quão leve ou pesado é Então, existem faixas de grau API que a gente utiliza para classificar o óleo como um óleo médio, um óleo leve, um óleo pesado, tá, e outra, outra análise também que é feita para caracterizar o óleo consiste na determinação de composição, só que aí, não aquela que eu apresentei anteriormente em termos de cromatografia ou de curva de ebulição verdadeiro, aqui seria um fracionamento do óleo em termos de classes de compostos, né, e aí a gente utiliza o método de separação por solventes, então, a análise SARA, como é chamada, ela permite separar esse óleo em saturados, aromáticos, resinas e asfaltênios, né, e aí você tem o percentual dessas frações que compõem o seu óleo, e isso é muito característico de cada óleo, né, é importante destacar aqui que cada óleo ele tem propriedades específicas, e essas propriedades, elas influenciam muito no comportamento que é observado a altas pressões. Então, dessa análise SARA, a gente tira, né, o percentual de saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos, aqui fazendo uma melhor explicação dos asfaltenos, né, que consiste na fração mais complexa do óleo, né, que é composto de moléculas de alto peso molecular, alta massa molar, desculpe, e é separado através da titulação coenepitano, porque esses asfaltenos, eles são classes de compostos que são definidos em termos de solubilidade, ou seja, são compostos insolúveis em solventes aromáticos, como inepitano, e solúveis em tolueno, por exemplo, que é um solvente aromático. Então, a partir dessa definição, a gente consegue separar o que seria os asfaltenos das demais frações. E esse é um dado de extrema importância, esse percentual de asfaltenos, para as análises posteriores de modelagem de precipitação de asfaltenos. Bom, aqui eu trago um resumo, né, de algumas propriedades mais importantes que a gente utiliza, fazendo um paralelo com a etapa de modelagem e simulação, né, a importância desses dados iniciais que a gente obtém. Então, o grau API, que está também relacionado, né, de forma indireta com a densidade, ele é muito aplicado em correlações para fazer cálculo de propriedades críticas, pressão crítica dos compostos, a densidade, que é uma medida importante, que também permite trazer aí, fazer o cálculo do comportamento de fases em função da pressão e da temperatura, aí eu destaco que aí não seria apenas a densidade na condição atmosférica, mas também em alta pressão. A massa molar do óleo e também das frações, que é de extrema importância para fazer a caracterização em termos de propriedades físicas dos componentes do óleo e também as conversões, né, de base máscara para base molar, quando a gente obtém a composição do óleo por cromatografia em fase gasosa, a gente determina isso tudo em termos de frações máscicas e posteriormente para fazer os cálculos usando equações de estado, a gente precisa das composições em base molar, então a massa molar é de extrema importância para fazer essa conversão. Outra análise SARA, que eu já falei, né, permite a caracterização da fração pesada e também nos estudos de precipitação de asfaltenos e modelagem é também bastante importante, a pressão de bolha ou pressão de saturação do óleo, que eu vou falar um pouquinho também mais adiante, que está relacionada com o comportamento de fases do óleo e a razão gás-óleo, que é a quantidade de gás que estaria associado ao fluido de reservatório, ao óleo, né. Bom, então entrando aqui já no mérito do comportamento de fases, por que que é importante estudar o comportamento de fases dos fluidos de reservatório, né, esse estudo ele vai permitir uma avaliação mais precisa da capacidade produtiva do reservatório, né, assim como definir as condições ótimas de operação, quando a gente fala, né, de métodos avançados de recuperação de óleo, né, chamado aqui no inglês EOR, Enhanced Oil Recovery, então a gente tem também uma série de outros parâmetros que devem ser avaliados, e aqui eu destaco a pressão mínima de miscibilidade, que é um fator, né, importante quando a gente fala da injeção de gás miscível no óleo, a precipitação e deposição de asfaltênios também deve ser avaliada para esse óleo, para esse fluido, né, verificar quais são as condições em que ela ocorre, para poder saber as condições operacionais ótimas que a gente deve trabalhar ao longo da produção, e também todos esses dados de comportamento de fase, eles vão servir para ajustar os modelos termodinâmicos para prever o comportamento ao longo do escoamento e também do tempo. Bom, então, falando um pouquinho do comportamento de fases aqui, só para trazer um pouco mais para a realidade, né, o que a gente fala, o que significa, né, esse estudo de comportamento de fases. Então, aqui na figura da esquerda, a gente tem um diagrama, né, que seria característico de uma substância pura, por exemplo, a água, então a gente tem nesse diagrama uma relação de pressão versus temperatura, e nesse diagrama é possível a gente estabelecer as regiões em que eu vou ter esse fluido num estado sólido, num estado líquido ou num estado gasoso. Então, dependendo das condições de temperatura e pressão, eu vou ter diferentes estados da matéria. aqui eu destaco, né, nesse diagrama, essa curva em negrito aqui que sinaliza os pontos de pressão, de saturação desse fluido. Então, quando a gente fala, por exemplo, na água, para a condição de pressão atmosférica, né, vamos pensar aqui que nesse diagrama de DAF eu estou aqui numa condição de pressão atmosférica e para eu fazer a mudança de fase do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso variar alguma propriedade, né, nesse caso aqui a gente está falando de pressão e temperatura, então, para uma pressão fixa, né, se eu tiver num ponto D no estado líquido, para eu passar para o estado gasoso eu preciso aquecer esse sistema e aí eu vou ter um aumento de temperatura até esse ponto E, onde eu vou começar a observar a formação da primeira bolha de gás, né, e se eu prosseguir com esse aquecimento eu vou chegar aqui num estado F onde eu vou ter um sistema totalmente gasoso. De outro modo, a gente também pode falar dessa mudança de fase em termos de temperatura constante e aí isso é bem importante quando a gente fala lá do estudo do reservatório porque normalmente a variação de temperatura ao longo do reservatório ela não é tão grande então a gente normalmente realiza os estudos na condição de temperatura de reservatório temperatura fixa e eu avalio a variação de pressão o que é que essa variação de pressão vai ocasionar no meu fluido então se eu tiver num ponto A no estado líquido à medida que eu despressurizo eu vou ter uma expansão volumétrica e vou chegar aqui num ponto B onde eu vou observar a formação da primeira bolha de gás que aí seria aqui o ponto correspondente a pressão de saturação ou pressão de bolha e se eu persistir nessa despressurização eu vou chegar em um ponto onde eu vou ter apenas gás no sistema já que então assim tendo como base essas características para um fluido uma substância pura a gente pode fazer um paralelo também com a mistura de hidrocarbonetos que é o petróleo sendo que nesse caso o diagrama ele se torna um pouco mais complexo eu não vou ter uma curva tão simples como aqui no caso da substância pura eu vou ter já um outro tipo de comportamento que eu tenho uma mistura tenho vários componentes aí mas em termos de definições a gente verifica da mesma forma então eu tenho aqui nesse diagrama de pressão versus temperatura no ponto A minha mistura seria completamente líquida e à medida que eu despressurizo eu alcanço um ponto aqui nesta curva que corresponde à pressão de saturação pressão de bolha dessa mistura e aí eu observo começo a observar a formação de um fase gasoso a despressurização gradativa vai formar cada vez mais gás e essas curvas aqui elas representam justamente o percentual de líquido e por diferença o de gás que vai ter no meu sistema em cada uma dessas condições de pressão e temperatura que eu estiver observando bom falando aqui um pouco ainda desse comportamento de fases mas entrando já para a importância disso em termos de recuperação de óleo aqui eu trago na figura à esquerda um esquema de divisão das diferentes etapas do processo de recuperação de óleo inicialmente a gente teria o que se chama de recuperação primária ou seja seria aquela logo no início do processo de exploração do óleo onde você depois de todo o processo de análise de reservatório de probabilidade de se ter uma quantidade suficiente de óleo ali né toda a parte geológica que é feita anteriormente você começa com a exploração do óleo e esse reservatório ele tem uma energia inicial elevada que pode permitir o fluxo natural desse fluido ao longo do reservatório até as condições superficiais então a gente teria aí o que a gente chama de um poço surgente ou seja a própria energia do reservatório é suficiente para levar esse fluido ao nível das instalações superficiais à medida que você explora essa reserva e que a pressão ela vai decaindo ao longo do tempo porque você está tirando né tirando o fluido do reservatório a pressão ela baixa você vai chegar em um ponto onde esse reservatório ele deixa de ser surgente e aí é necessário a utilização de mecanismos por exemplo de elevação artificial que consiste no bombeio desse fluido até a atmosfera então isso aqui seria característico da recuperação primária e a simulação na verdade o estudo né desse comportamento associado à recuperação primária normalmente a gente faz usando análises de laboratório análise TVT que é justamente para observar como que esse fluido se comporta ao longo desse processo de despressurização então eu destaquei aqui dos experimentos essenciais para essa análise inicial que está relacionada com a recuperação primária que é a expansão à composição constante e a liberação diferencial que eu vou falar um pouquinho mais à frente bom é à medida que o fluido ele é retirado do reservatório né o reservatório ele vai perdendo energia e aí vem a necessidade de outros métodos para continuar a produção e aí a gente entraria no que se chama de recuperação secundária a recuperação secundária ela é dividida aqui com inundação de água ou seja injeção de água que seria a própria água obtida aqui na recuperação primária ela é reinjetada no posto no reservatório para aumentar a pressão e também poderíamos ter o caso de injeção de gás de forma imissível também com fins de manter a pressão do reservatório outras metodologias que são aplicadas aí já entra no aspecto da recuperação terciária que a gente define como recuperação avançada de óleo envolve outras técnicas como tratamento térmico injeção de gás imissível e aí não só o CO2 mas também hidrocarboneto nitrogênio métodos químicos tem uma variedade de opções então também para poder a gente fazer o estudo desses métodos a gente precisa de análise do comportamento de fases então alguns ensaios em laboratório são realizados aqui eu destaco para o caso da injeção de gás os testes de enxamento pressão mínima de admissibilidade e estudo de precipitação de asfaltênio que pode ser decorrente da injeção de gás bom e para falar de estudo de comportamento de fases é importante a gente ter um equipamento que permita fazer essas análises e o equipamento que a gente utiliza é a chamada célula PVT existem diversos tipos configurações de célula PVT fornecidas por vários fabricantes aqui eu trago a imagem de uma célula PVT da marca D.B. Rob que a gente chama VG agora onde a gente tem aqui todo o aparato que é utilizado aqui seria o equipamento em si dentro dele a gente tem essa célula de alta pressão é uma célula visual a gente observa o fluido dentro da célula juntamente com a célula PVT alguns acessórios são tão importantes quanto ela e aí eu gostaria de destacar aqui o uso da bomba porque essa bomba ela é necessária para fazer a pressurização do meu sistema aqui é mostrado uma bomba de deslocamento positivo manual mas poderia ser uma bomba de deslocamento positivo automática também então essa bomba ela é utilizada justamente para comunicar a pressão ao meu sistema e os cilindros onde eu coloco os vasos acumuladores onde eu coloco as minhas amostras de óleo de gás que serão utilizadas nas análises então esses cilindros aqui eles tem um pistão no interior deles e eu utilizo também a bomba para fazer a pressurização do fluido deslocante que no caso aqui seria a água e essa pressão ela é comunicada para o meu fluido que estaria na parte superior desse cilindro e aí eu consigo deslocar ele para a célula bom então dentre os ensaios como eu falei anteriormente importantes para o estudo do comportamento do fluido do fluido de reservatório ao longo do processo de recuperação primária mas não só primária é o ensaio de expansão à composição constante então dentro da célula PVT como eu falei a gente tem um pistão que faz a separação do fluido que pressuriza o sistema da amostra que a gente está analisando então para fazer esse ensaio de composição constante e de expansão à composição constante a gente inicialmente começa de uma pressão acima da pressão de saturação do óleo normalmente a pressão de reservatório né e procede com a despressurização gradativa em passos de pressão e a partir desse estudo a gente consegue avaliar o comportamento volumétrico de uma determinada massa de amostra de óleo ou de gás na temperatura de interesse normalmente a temperatura de reservatório então à medida que a gente vai fazendo a despressurização a gente observa a expansão desse fluido ele vai expandindo você vai obtendo os valores de volume a cada um desses espaços de pressão e vai chegar num ponto onde você despressuriza e você começa a observar as primeiras bolhas de gás se desprendendo da fase líquida então esse seria o ponto da pressão de saturação então com esse ensaio a gente consegue determinar qual é a pressão de saturação do meu fluido de reservatório lembra lá do diagrama que eu mostrei anteriormente então a partir desse ensaio a gente obtém essa propriedade e também as propriedades de variação volumétrica então alguns alguns fatores que a gente calcula a partir desses dados obtidos da análise são a compressibilidade do fluido que é a relação de variação de volume com pressão a uma temperatura constante a densidade já que aqui nesse ensaio eu não tiro nada do meu sistema a massa ela é mantida constante então a partir do conhecimento da quantidade de óleo que eu injetei aqui inicialmente e das variações de volume eu posso também determinar a densidade a alta pressão e o volume relativo que relaciona o volume total com o volume na condição de saturação bom o outro ensaio importante também para representar o fluido durante a recuperação primária é a liberação diferencial essa liberação diferencial ela simula as mudanças volumétricas e de composição que ocorrem no reservatório de petróleo durante a produção então de forma semelhante a gente inicia o experimento com uma determinada quantidade de óleo dentro da célula numa pressão superior à pressão de saturação ou igual à de saturação e inicia-se então com o passo de despressurização então a gente vai observar que quando a gente atingir uma pressão menor do que a pressão de saturação vai formar uma capa de gás esse gás que é liberado é necessário manter por um período de tempo até que alcance o equilíbrio e aí assim a gente verifica qual é a variação de volume para essa etapa para esse passo de pressão e posteriormente faz-se a retirada dessa capa de gás formada então aqui a gente usa o fluido de pressurização que é a água para fazer deslocar esse pistão para cima e com uma válvula aqui a gente faz a retirada desse gás que é liberado esse gás ele é posteriormente analisado num cromatógrafo para verificação da composição e isso é feito durante todo o ensaio de liberação diferencial bom esse experimento ele normalmente ele procede até um ponto de pressão próximo às condições atmosféricas e alguns fatores importantes aqui que eu destaquei que a gente obtém dessa medida dessa análise né é o fator volume de formação de óleo ou também chamado fator de encolhimento porque relaciona o volume do óleo ou seja o volume do óleo que fica aqui né com o volume na condição padrão essa condição padrão é a condição de temperatura de uma atmosfera e 20 graus Celsius então relaciona como é que ocorre essa expansão né inicialmente quando você despressuriza ele vai ter uma expansão e depois uma uma redução de volume devido a retirada do gás que vai sendo formado então aqui é um gráfico de fator volume de formação bem característico para essa análise outros dados que a gente pode obter a partir dessa análise é a razão gás-óleo que relaciona também o volume de gás com o volume de óleo na condição padrão e como eu falei anteriormente a composição do gás que é liberado em cada estágio do processo a partir dessa da pressão de saturação bom agora entrando na recuperação melhorada de óleo como eu falei a recuperação melhorada de óleo ela compreenderia tanto essa fase de recuperação secundária quanto a recuperação terciária sendo que na recuperação terciária basicamente a injeção de água do próprio reservatório ou do gás que é gerado o gás associado ao óleo no reservatório e a recuperação terciária já utiliza outros métodos mais elaborados de recuperação então como eu falei em modo secundário a gente pode ter a injeção de água de alta salinidade que é a água produzida no próprio processo de extração do óleo e recentemente tem sido feito estudos relacionados à injeção de água de baixa salinidade ou seja os estudos na literatura mostram que a injeção de água de baixa salinidade associada a fatores inerentes da rocha e do fluido pode levar a uma melhoria na recuperação de óleo e aí alguns mecanismos são propostos como mudança de molhabilidade que essa injeção de água de baixa salinidade causaria no reservatório fazendo com que o reservatório deixe de ser molhável ao óleo e passe a ser molhável à água ou seja o óleo que estaria aprisionado pelas interações com o reservatório ele ficaria livre para ser recuperado e daí a observação do incremento de produção de óleo e também a injeção de gás emissível estaria dentro desse modo de recuperação secundária bom dentre os modos de recuperação avançada aqui eu vou focar na injeção de CO2 emissível que é de extrema importância e quais são os parâmetros importantes que a gente precisa definir para ter sucesso num tipo de técnica de recuperação como essa então a injeção de CO2 emissível ela é ela acontece né quando você tem uma pressão uma pressão que permite a emissibilidade completa do CO2 no óleo então um dos parâmetros que a gente deve avaliar para o sucesso desse modo de recuperação é a pressão mínima de emissibilidade outros aspectos também que são relevantes é a variação de volume o comportamento volumétrico do fluido quando você injeta o CO2 e a probabilidade né de desencadear desencadear a precipitação de asfaltenos e até mesmo a deposição do asfalteno devido a mudança de composição bom aqui nesse gráfico eu trago um estudo né feito por DANG e colaboradores onde ele avalia justamente a o potencial né de recuperação de cada um desses métodos de alguns desses métodos na verdade então aqui falando da água de alta salinidade e da água de baixa salinidade no modo secundário a gente observa aqui pelas curvas em azul que é para alta salinidade e rosa para baixa salinidade essa mudança né de recuperação esse aumento da recuperação decorrente dessa metodologia mas a gente observa que com o passar do tempo essa recuperação ela sofre um aumento no início mas depois ela chega num patamar de estagnação e aí é que entra a necessidade de outros métodos que permitam retirar mais óleo do reservatório então falando dos modos terciários e focando na questão da injeção de CO2 a gente teria nessa curva em vermelho o exemplo da injeção de CO2 puro né e a gente observa né um aumento acentuado no fator de recuperação do óleo então por isso a injeção de CO2 em cível é uma técnica muito explorada na literatura e também já pela indústria para aumentar o fator de recuperação do óleo em especial no caso do pré-sal né onde a gente tem elevadas quantidades de CO2 e esse CO2 ele não pode ser lançado na atmosfera então acaba se reinjetando o CO2 e consequentemente a gente reduz a emissão do CO2 que é um gás de efeito estufa e proporciona também o aumento na recuperação de óleo outras metodologias que podem ser associadas à injeção de CO2 consiste na injeção de água de alta salinidade alternada com o CO2 em cível e aí é mostrado aqui por essa em azul né também chega a obter uma boa uma boa recuperação se comparada apenas com a injeção de água de baixa salinidade por exemplo de alta salinidade mas não tão boa quanto a injeção de CO2 puro e na última opção aqui né a injeção de água de baixa salinidade alternada com o CO2 né que é inclusive estudo do projeto do qual eu faço parte no momento né que é o estudo justamente desse método de recuperação avançada e a gente observa que com essa metodologia foi possível aqui nesse caso obter um incremento né considerável na recuperação de óleo bom aqui eu gostaria de fazer um parêntese né para divulgação de oportunidade justamente relacionada ao estudo desse método de injeção de CO2 alternada água de baixa salinidade né iremos em 2021 selecionar alunos para mestrado doutorado e também pós-doutorado para atuar em atividades experimentais de propriedade de fluido reservatório equilíbrio de fases e recuperação avançada bom então dentro desse contexto né da recuperação avançada de óleo a gente tem os experimentos PVT né voltados para análise desse tipo de desse tipo de recuperação seria no caso focando aqui na injeção de gás mais propriamente de CO2 né então os testes de enxamento são essenciais pressão mínima admissibilidade e também estudo da precipitação de asfaltênios bom o teste de enxamento ele também é realizado em célula PVT né e aqui a gente a gente busca observar os efeitos que a injeção do gás promove no fluido reservatório então alguns dos fatores que a gente observa é a variação de pressão de saturação da mistura né à medida em que se aumenta a quantidade de gás no fluido o volume de enxamento ou seja a medida que você injeta o gás você vai ter uma expansão volumétrica e também a razão do gás-olio né a gente obtém curvas de pressão por exemplo pressão de saturação versus TO a quantidade de CO2 injetado no óleo e o outro parâmetro de extrema importância é a pressão mínima de miscibilidade que o que que é essa pressão mínima de miscibilidade é a menor pressão né para uma dada temperatura na qual ocorre a formação de uma única fase entre o gás e o fluido de reservatório né e por que que é importante avaliar essa esse fator né antes de você proceder com com a técnica de injeção de gás no reservatório por exemplo é importante porque primeiro você define qual é a pressão necessária para você obter a miscibilidade do seu do seu gás no óleo no caso aqui eu vou tratar mais do CO2 né mas a pressão mínima que você consegue estabelecer essa miscibilidade e isso vai te permitir ter ideia se na condição do reservatório é possível ou não ou seja se a pressão do seu reservatório for menor do que a pressão mínima de miscibilidade você não vai conseguir obter a miscibilidade completa do gás no óleo né ele não vai alcançar você vai ter aí um deslocamento imiscibil ou parcialmente miscibil então é importante para avaliar né o sucesso dessa técnica e existe vários equipamentos que podem que a gente pode utilizar para fazer a análise de pressão mínima de miscibilidade né e aí varia a técnica empregada tá aqui eu destaco o Rising Bubble Aparatus que é mostrado aqui nessa nessas duas figuras esse é um equipamento pouco comum de se encontrar em laboratórios né de forma geral e aqui no Brasil são poucos equipamentos encontrados esse aqui é um equipamento que a gente tem aqui em Salvador no laboratório de petróleo e gás e permite fazer a análise dessa dessa propriedade nesse nesse equipamento né ele é parecido com a célula PVT na verdade aqui também é uma célula de alta pressão mas tem uma configuração um pouco diferente eu trago aqui nesse esquemático uma representação mais simplificada do equipamento onde aqui a gente observa a primeira diferença né consiste na inexistência de um pistão que separa as fases os fluidos né o fluido deslocante da amostra então eu tenho aqui nesse equipamento o contato face a face do óleo com a água que é usada para pressurizar o sistema e para deslocar os fluidos tá essa coluna aqui de vidro ela possui uma seção plana que permite que facilita a visualização de uma bolha de gás que é liberada por essa agulha vazada aqui na parte inferior então a gente observa o deslocamento dessa bolha ao longo da coluna de gás e a partir das imagens capturadas desse experimento a gente observa a forma dessa bolha e em que ponto ela se missibiliza completamente no óleo então a gente inicia essa análise em uma pressão levemente acima logo acima da pressão de saturação do óleo para garantir que o meu óleo ele vai estar em uma única fase uma fase líquida e é feito então em passos também gradativos de pressão e fazendo a observação desse formato da bolha e do desaparecimento dela na coluna de olho bom então assim trazendo a importância desse tipo de análise aqui para um contexto do Brasil a gente tem nos reservatórios do pré-sal por exemplo condições bem diferentes não triviais né de tanto de pressão quanto de posicionamento dos reservatórios né que ficam bastante afastados da costa brasileira e as variações de temperatura que podem ocorrer ao longo do escoamento do reservatório até as instalações superficiais né e aí entra critérios de restrições de garantia de fluxo né devido a essas flutuações de temperatura e pressão como características desses reservatórios do pré-sal a gente observa que eles possuem uma elevada razão gás-óleo ou seja é muito gás associado ao óleo produzido e esse gás ele contém níveis variados de contaminação com dióxido de carbono podendo chegar até 55% em mol em alguns em alguns poços né esse grande volume de CO2 que é produzido ele não pode ser lançado na atmosfera né pelas questões ambientais e por isso é necessário fazer a reinjeção desse gás então todas essas análises que a gente acabou de mostrar aqui para avaliar o tanto o comportamento volumétrico do fluido quando você injeta o gás quanto as condições de garantia de emissibilidade completa do CO2 no óleo são necessárias a fim de se avaliar o processamento de óleo por exemplo nos relatórios do pré-sal bom e a injeção de gás né e em especial de CO2 pode levar a problemas associados com a precipitação de asfaltenos né esses problemas exemplos de alguns problemas que a gente pode obter com a precipitação de asfaltenos é a redução de porosidade e permeabilidade da rocha ou seja reduzindo o fluxo de óleo ao longo do reservatório bloqueio nas instalações de poços superficiais aqui a gente mostra uma figura né bem ilustrativa disso um caso bem complexo aí né de precipitação na verdade de precipitação e deposição de asfaltenos também pode interferir na formação de CO2 em refinarias né e aí pode ocasionar desativação de catalisadores e também outros problemas relacionados à estabilização de emulsões de óleo e água que dificulta os processos de separação posteriores bom então a precipitação de asfaltenos ela ocorre devido a mudanças de pressão temperatura e composição né e essas mudanças de composição elas podem estar justamente associadas à injeção de CO2 por exemplo então aqui eu trago um diagrama típico da precipitação de asfaltenos né aqui é um diagrama de pressão versus temperatura onde a gente observa o comportamento do fluido de reservatório desde as condições de reservatório até condições de baixa pressão então eu posso ter inicialmente o meu fluido monofásico né a fase líquida e à medida que eu faço a recuperação do óleo né ocorre então a despressurização gradativa e eu posso chegar em um ponto de pressão onde eu verifico a formação de uma segunda fase né que é a fase característica de asfaltenos então esse ponto aqui no diagrama de pressão versus temperatura corresponde à pressão do início da precipitação de asfaltenos ou seja o 1,7 superior da precipitação de asfaltenos então abaixo dessas condições eu vou ter aqui o meu sistema em duas fases uma fase líquida e uma fase rica em asfaltenos né a depender da metodologia do modelo que eu utilizo eu posso considerar que esses asfaltenos eles consistem numa fase líquida ou uma fase sólida isso aí em critérios de são os modelos né que a gente vê na literatura que se utiliza para descrever esse comportamento e à medida que o fluxo né avança e a pressão ela vai sendo reduzida gradativamente eu posso alcançar essa mistura ela pode alcançar a pressão de saturação e aí eu teria então meu sistema em três fases uma fase rica em asfaltenos uma fase líquida e uma fase vapor né abaixo desse dessa pressão o que vai acontecer o gás ele vai sendo formado e ele vai sendo liberado o gás ele tem uma viscosidade mais baixa do que o óleo então ele ele escoa facilmente pelo reservatório então ele abandona o óleo líquido e percorre né o caminho do reservatório até chegar lá ao poço de produção enquanto isso o líquido ele fica cada vez mais pesado e essa variação de composição que acontece devido à despressurização ela pode levar a uma ressolubilização dos asfaltenos porque os componentes leves que que são digamos assim agentes né que induzem a precipitação de asfaltenos eles vão sendo liberados e o óleo ele vai ficando mais denso e o poder de solvência aumenta então com isso eu posso ter a completa ressolubilização e a chegada aqui nesse ponto de pressão onde eu teria apenas duas fases duas fases né uma fase líquida e uma fase vapor bom mas o que que são né esses asfaltenos então os asfaltenos eles são misturas ele é uma mistura na verdade de moléculas polares aromáticas e naftênicas né aqui eu trago a imagem dessas estruturas e é uma classe de componentes do óleo que é insolúvel em alcanos como em epitano que eu falei anteriormente e insolúvel em solventes aromáticos como tolueno benzeno é esses essas moléculas elas têm tendência a se auto associar e a formar agregados né e por conta disso a precipitação de asfaltenos né seguida da deposição que seria o depósito de camadas de asfalteno na superfície das rochas da tubulação isso pode gerar problemas em termos de produção né mas os asfaltenos em si como moléculas eles são tão complexos né e você tem uma área da ciência específica para estudar essas moléculas que é a chamada petroleômica né que se debruça sobre as estruturas químicas e a relação dessas estruturas com o comportamento observado dos asfaltenos bom aqui eu trago para você para vocês a aplicação do estudo que foi feito ao longo do do meu doutorado né juntamente com a participação de outros pesquisadores no projeto que eu estava inserida e aqui nós obtivemos dados né importantes para uma amostra de óleo do pré-sal e avaliamos as condições de precipitação de asfalteno tanto por variação de pressão né variação de pressão e temperatura e também pela adição de CO2 então por esses resultados a gente observa aqui para a amostra que nós analisamos a precipitação por injeção de CO2 ela acontece bem no comecinho da injeção né aí vocês podem perguntar bom e aí o que acontece agora precipitação asfalteno vai ter problema vai parar o pré-sal está produzindo óleo né continua produzindo óleo bom do ponto de vista termodinâmico a gente obteve dados né que revelam que a precipitação de asfaltenos ela ocorre com baixíssimo teor de CO2 agora o estudo da deposição de asfaltenos ou seja se os asfaltenos que precipitam eles chegam a se depositar no reservatório ou nas linhas de produção é uma etapa posterior que deve ser realizada né para avaliar as condições em que ocorre e a necessidade de métodos preventivos e corretivos né que para que digamos assim inibam né problemas decorrentes da precipitação de asfaltenos bom e aí eu puxando né esse ponto então aqui eu trago como é que a indústria lida com a precipitação seguida da deposição de asfaltenos então o controle da precipitação e da deposição ela pode ser dividir ele pode ser dividido em três etapas nos métodos preditivos que utilizam os estudos preliminares do comportamento de fases estudos também da cinética do processo de precipitação e de deposição para avaliar as condições em que ocorre esse fenômeno e em que condições isso pode ser danoso para as instalações para o reservatório para as instalações de superfície então e aí é a importância forte desse desse trabalho que nós desenvolvemos né que é justamente avaliar essas condições prever essas condições e dar respostas para a indústria de modo que ela possa encontrar né as soluções e as condições ótimas de operação também existem estudos relacionados à prevenção né no caso quando se observa que o reservatório ele tem grande chance de ter precipitação e problemas de deposição de asfaltenos então a gente utiliza dispersantes e inibidores da precipitação de asfaltenos porém a utilização desses dispersantes e inibidores também requerem um estudo prévio porque cada óleo ele tem uma característica ele tem uma composição estrutura uma 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 composição e cada asfalteno tem uma estrutura química né dependendo da origem do óleo e nem o mesmo o mesmo tipo de inibidor que funciona para um campo pode não ser o mesmo para um outro então é um estudo que requer também análise de laboratório análises experimentais e os métodos corretivos né que seriam o último passo aí para controlar esses problemas né que é quando já acontece e aí você precisa tratar quimicamente mecanicamente para a remoção desses fluidos desse asfalteno depositado bom a literatura ainda carece de muitos estudos nesse sentido a gente vê poucos trabalhos também de modelagem relacionada a avaliação de inibidores da precipitação de asfalteno e um outro ponto né a gente destacou aqui que a injeção de CO2 a injeção de CO2 ela favorece a precipitação de asfaltenos mas alguns estudos na literatura né trazem um comportamento um pouco diferente em determinadas condições que revelam que o CO2 ele poderia ser funcionar como um inibidor né da precipitação de asfaltenos não existe praticamente nada comprovado ainda né são estudos de cunho qualitativo apenas com base em modelagem e requerem uma análise mais debruçada sobre esse aspecto ou seja o CO2 ele pode funcionar como inibidor em algum ponto do escoamento ao longo do reservatório ele pode ajudar a estabilizar os asfaltenos e assim impedir a deposição destes no reservatório então são questionamentos que requerem dados experimentais que comprovem esse comportamento observado obrigado pela atenção estou à disposição para perguntas e questionamentos muito obrigado Verônica foi uma uma palestra fantástica uma palestra marcante excelente em termos de conteúdo com toda certeza em termos de conteúdo de conceitos que você acabou trazendo aqui para a gente tivemos aí asfaltenos análises PVT tivemos aí petróleo no início toda a parte conceitual envolvendo esse tipo de estudo então eu fiquei aqui vibrando com a palestra quando eu vi cada termo que a gente coloca aqui até para os alunos os alunos do do PRH também então muito obrigado pela sua exposição aqui conosco eu não vou ficar falando muito aqui porque eu quero na verdade mostrar né simplesmente saudar aqui os nossos participantes né que estão aqui conosco Manuela Bastos Luciana Spinelli que é do PRH 16.1 muito obrigado ao PRH 16.1 por estarem participando aqui Engenheiro Cosme bom dia Mona Lisa Ian Arlei Carvalhal muito bom dia Ladislane Mariana Assis que é aluna nossa aqui também Delano Mendes Mayara Santos Saulo Melo Lorenzo Milhorin acho que é isso muito bom dia boa tarde agora né já viramos aí boa tarde Davi Caetano bom dia Caetano boa tarde Caetano Ana Carolina Araújo que é aluna nossa aqui também Lauren Marcilene Marcial Machado me perdoe se eu falei errado seu nome me desculpe acho que é isso é Lauren Igor Emanuel Lins bom dia Igor boa tarde Verônica é fera com toda certeza por isso que nós estamos aqui Natália Alves Cerqueira Roberto César dos Santos Rodrigues bom dia doutora Verônica apesar de nova é detentora de um vasto conhecimento parabéns com toda certeza excelente exposição parabéns doutora Verônica Roberto Rodrigues novamente Manuela Maia parabéns doutora Verônica estou gostando muito Manuela Maia obrigado Rui Lima Rui Lima colocou aqui o lapeg todo parou para assistir a apresentação da doutora Verônica obrigado Daniel Ira aluno de doutorado nosso aqui do PRH 27.1 Aline Veloso bom dia parabéns doutora Verônica muito boa sua palestra Deus continue te abençoando Sara Vasconcelos que é aluna nossa aqui também Carolina Cristina também é PRH 27.1 Ladislane já comentei Luciano Spinelli novamente comentando feliz de ter participado como membro do PRH 16.1 obrigado obrigado Luciana Agatha Densi excelente palestra muito interessante asfaltenos good vibes Gabriel Malgarese doutor Gabriel Malgarese obrigado Gabriel todo o suporte também é do PRH 27.1 Manuela Bastos muito bom Davidson Silveira parabéns Verônica Igor novamente excelente Julia Amorim excelente palestra obrigada Yann muito bom Mayara Santos excelente apresentação Verônica parabéns e novamente Gabriel ótima apresentação em termos de perguntas acredito eu que não temos aqui não temos perguntas mas você deixou seu contato também então qualquer qualquer dúvida que o pessoal possa ter agora seu contato Gabriel colocou uma pergunta Thalita Fogaça só um instante excelente apresentação muito enriquecedora concordo com você Thalita muito legal mesmo Gabriel Malgarese colocou eu tenho uma pergunta então vamos lá colocou inclusive na tela você considera migração de finos quando faz injeção de água de baixa salinidade ou apenas mudança de molhabilidade aí nesse aspecto a literatura ela não mostra ainda um consenso sobre os mecanismos que realmente impactam no aumento da recuperação devido a injeção de água de baixa salinidade mas de uma maneira geral o mecanismo ele é tão complexo que a gente pode ter a contribuição de ambos os mecanismos envolvidos aí para aumentar esse fator de recuperação então carece ainda de muitos estudos nessa linha para conseguir chegar num mecanismo proposto que seja mais próximo da realidade legal é o objeto nosso lá no projeto atual é o grande desafio que vocês tem lá também na verdade essa linha de atuação precipitação de parafinas deposição de asfaltenos toda essa linha ela já vem já um tempo também sendo estudada e hoje ela parece já está em ebulição você chegou a comentar que o aparato experimental que vocês têm é um dos poucos que existem no Brasil hoje nós já temos aqui no Nordeste como representante se eu não me engano é o único no Nordeste não sei se estou falando alguma besteira mas acredito que possa ser não sei não sei eu coloco porque você fala em relação a célula PVT ou ao isso a célula PVT a célula PVT não diria o eu diria que sim aqui no Nordeste é o único a célula PVT já não garanto porque existem na verdade diferentes células PVT né células mais simples inclusive e dentro desse novo projeto que estamos desenvolvendo na UFBA estamos montando justamente essa infraestrutura com célula PVT sistemas de injeção bastante coisa bastante novidade para dar um suporte para a indústria de petróleo aqui na região do Nordeste no Brasil eu falo porque há cerca de se não me engano 10 anos atrás eram realmente poucos poucos os laboratórios se eu não me engano acho que tinha uma era uma no CEMS centro centro de pesquisas da Petrobras tinha uma lá UFRJ né e mais algum outro centro importante aí pelo Brasil eram poucos né hoje é muito legal saber que já estamos investindo bem nessa linha até porque com o pré-sal também de ebulição aí estudos nessa linha de atuação tem crescido bastante né tem aqui uma pergunta eu não quero deixar passar né nenhuma pergunta deraí ah sim Agatha Densy né vocês já fizeram algum estudo que relaciona asfaltenos com a molhabilidade da rocha Obrigada Agatha pela pergunta até o momento não fizemos estudos experimentais sobre isso né mas dentro do grupo de pesquisa em que eu faço parte né já temos alunos de mestrado de iniciação científica fazendo estudos mais voltado para a área de simulação justamente para a avaliação desses efeitos né da precipitação de asfalteno na mudança de molhabilidade mas em breve né teremos como fazer estudos mais voltados para a parte experimental para embasar toda essa essa discussão né Perfeito Perfeito Obrigado Agatha Delano Mendes muito boa a palestra obrigado Delano parabéns doutora Verônica muito boa palestra Edson Bortoleto Sara lembrando que tinha uma pergunta do Gabriel já foi colocada Rui Lima Reinaldo convido a você e a seus alunos do PRH a conhecerem o Lapeg poxa muito obrigado né com certeza nossos alunos vão adorar aqui a a visita né vamos ver se a gente consegue sim um momento oportuno a gente conseguir aí uma fazer uma uma visita legal muito obrigado é o Rising Bubble que temos é o primeiro do Brasil segundo está no SEMP Petrobras olha que informação maravilhosa né muito legal muito legal informação dada por Rui Lima obrigado Rui obrigado por toda a sua participação aqui conosco né muito legal saber disso bem então não sei se eu estou esquecendo mais alguém aqui acho que não aqui só lembrando que aqueles que estão logados aí e assinaram a lista de presença vão ter direito a um certificado também então aqueles que participaram que estão logados vão registrar aí a sua sua presença né e é isso aí eu quero aqui novamente agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco né foi excelente em termos de conteúdo né eu estou muito feliz por ter conseguido trazer né Verônica Pereira aqui para a nossa nossa live né do RH 27.1 eu sabia que ia vir muita informação né então é verdade né muita informação informação relacionada informação útil né para todos os alunos aqui não só os alunos do RH do SET todos os participantes aqui de outros RHs inclusive né então é uma formação é uma contribuição a formação de todos nós que você está nos proporcionando aqui muito legal muito obrigado Verônica é foi muito bom mesmo eu adorei né feliz por estar participando tendo essa oportunidade aqui né agradeço também a todos vocês que estiveram conosco aqui né tantos que estão logados quanto aqueles que estão assistindo né por fora aí é uma grande oportunidade para mim e muito obrigado muito obrigado a todos é caso você queira fazer suas considerações finais eu gostaria de primeiramente agradecer a você Reinaldo pelo convite né por me proporcionar mais esse desafio né uma coisa nova para todos nós e hoje em dia né em época de pandemia a gente está aprendendo muitas coisas principalmente em relação a tecnologia a exposição de conteúdo fiquei bastante feliz com a oportunidade é agradecer também aos que participaram aos que acompanharam a palestra espero que realmente tenha sido de utilidade né de relevância né possa despertar o interesse também pela pesquisa para muitos aí que estão iniciando a graduação fazendo mestrado doutorado enfim e é isso agradecer a todos muito obrigada obrigado obrigado a você Verônica muito legal obrigado a todos os participantes e a gente encerra aqui nossa nossa live de hoje e em breve teremos aí mais uma grande oportunidade para estarmos juntos aqui novamente legal muito obrigado a todos vocês tenham todos uma boa tarde e até uma próxima oportunidade tchau tchau a todos obrigada tchau tchau obrigada tchau tchau Obrigado.